Alô pessoal, Leoconeta, chegando na área com a primeira parte do Melhor do Esporte dos Vazes. Hoje temos um clássico, Avenida e Guarni de Venâncio, clássico regional. Acompanha aí com a gente. Bem gente, Celso Freitas aqui foi craque dentro de campo e agora é um craque no Guarni de Venâncio. Voltou pro Guarni pela nona vez e sucesso sempre, né Celso? Nós temos essa obrigatoriedade aí de fazer com que o time cresça na competição, já vem crescendo. Então aí vamos procurar em campo reproduzir o que eles têm feito nos treinamentos. Agora pra lavenida o Beto Campos, técnico da Avenida. E aí Beto, mais um clássico na tua vida? É verdade, é um jogo importante, né? Um clássico regional e esperamos que a gente possa fazer um bom jogo. Então tá pessoal, por enquanto era isso, mas daqui a pouco tem mais. Não saia daí da programação da RBS TV. Valeu, fui!